Ministério de Obras Públicas, Rahuona Levantamento Dados, Atualo Rehabilitação Estrada Público e a Capital Dili. Segunda-feira, semana, Diretor Nacional Estradas Pontes no Controle de Cheias, Ministério de Obras Públicas, Nenê Lobato Ateten, Equipe Tax Force, Rahuona Levantamento Dados, Rahuona Submete à Agencia Nacional Desenvolvimento, Rahuona Rehabilitação. Muita gente tem que fazer uma situação, mas é uma situação que a gente tem que fazer uma situação, que a gente tem que fazer uma situação de emergência. A gente tem que decidir, que a gente tem que fazer uma situação, a diretor, a gente acompanha e a gente relata a documentação para ver a informação, e a gente tem que fazer uma situação, depois de fazer uma situação. Tuiirnia, Companhia Sanulo Resin, que tem que fazer uma normalização na estrada. E o desastre natural foi na Laisne. Quando a companhia, a gente tem que fazer uma situação, durante o desastre natural acontece, a companhia Sanulo Resin, que tem que fazer uma normalização, Sanulo Resin, que tem que fazer uma normalização na estrada, o ponte, o estrada, a mota, a gente tem que fazer uma situação, mas é afetada a inovação, deve ser a Rahuona, o serviço e finaliza na baluá, a cidade, a gente tem que fazer uma informação, claro, vai ter tempo para depois, a gente tem que fazer uma situação. Orçamento para a reabilitação da estrada e a capital de Lili, Sedeuco Fixa, também Sedeuco Simo, Bioqui, Rússia, Agência Nacional de Desenvolvimento, com a montante Ossan. Tuiir, Observação RTTL, Mercado Taibese, Ponte Bicusi, Liceu, Cristo Rei, Tacitolo, Nofato e Celuctan, Estrada Cua, foi impacto para o movimento do transporte público, no privado Sirei, nem a movimento. Verônica Barros, Bento Martins, RTTL.